Galera das Orquídeas, firme e forte Sou o Fernando, aqui de Guararema Do Orquidário Campo das Orquídeas Pessoal, hoje eu estava passando aqui Nas estufas do site aqui Vou dar uma dica pra vocês Larissa também, daqui a pouco está chegando aí Vai gravar vídeo, o Renan Vou dar uma dica de cultivo sobre água Sombreamenta, adubação, tá pessoal? Pessoal, a nossa venda É online, é só você Entrar lá no site www.campodasorquídeas.com.br Pessoal, acessa lá Tem uma variedade de plantas lá pra vocês Tem substrato, adubo, vaso Tudo que eu mostrar aqui Tá lá pra vocês, tá ok? Vou já aproveitar que estou aqui, pessoal Vou ensinar vocês hoje, um pouco de rega Um pouco de adubação Ó, pra um lote lindo aqui De catleia pré-adulta Ó, vou ensinar pra vocês Mantê-las assim, linda Tá ok? Então vamos lá Pessoal, primeira coisa, catleia Catleia gosta de um Local que não Pegue sol direto Mas tem que ter claridade Igual tá aqui, ó Tá vendo? Tem um pouco de claridade Tudo, é isso que ela gosta, pessoal Mas não pode pegar sol direto Rega aqui, agora Nesse período A gente tá molhando Duas vezes por semana Molha, deixa escorrer Até a rega Ó, você pode usar Aqui A gente usa essa mangueira Né? Que vem lá na caixa d'água Lá com uma bomba Só tem um bico Fica um chuveiro Então o pessoal vai passando E regando Mas aí na sua casa Você pode usar o regador também Pode usar uma mangueirinha, né? Pode usar o pulverizador também, pessoal Mas daí pulverizar bastante, né? Então essa é a rega Aqui A gente tá no Vale do Paraíba, né? É aqui em Guararema Então nesse período agora A gente tá molhando duas vezes por semana Região mais quente Molha um pouco mais Região mais fria um pouco menos Aí você faz aí o seu calendário certinho De rega aí na sua região É, pessoal Outra coisa também O que que a gente usa aqui? A gente cultiva no substrato Certo? Que é a casca de pinos Carvão e musgo Ó, por isso que é dar esses raizamentos Brotação Você pode ver que o lote, pessoal A brotação Ela muda bastante, ó Um tem os brotos menores Um brotinho bem pequenininho Outro já tem um brotão grande, ó Essa, como é uma Uma planta pré-adulta Talvez nesse broto não venha flor Mas com a adubação certinha Ela pode te fazer feliz Vindo uma florzona linda aqui Ó, pessoal O substrato que a gente usa aqui Já até trouxe aqui Pra vocês darem uma olhada Aqui, ó Casca de pinos Carvãozinho E musgo A gente usa em todas elas aqui Eu gosto muito desse substrato É muito bom Pra toda produção É, eu gosto muito de usar também Bokashi, pessoal Ó, sempre falo pra vocês Certo? Bokashi a gente usa aqui, ó Né? Uma colherzinha de Bokashi Vou pôr nessa aqui Dá pra vocês irem legal Na borda do vaso aqui, ó Uma vez por mês Toda vez que você regala Absorve o que precisa Pra crescimento e floração Eu gosto muito do Bokashi Bokashi é excelente Que é disponível lá pra vocês também, pessoal É, eu uso também O foliar O Peters Eu gosto muito desse adubo também Por isso que eu indico pra vocês Ele é muito bom, pessoal Esse daqui, ó Você pega uma colherzinha De adubo Dilui em um litro de água, né? Põe no pulverizador O meu aqui já tá pronto Né? O pulverizador que você tiver aí Esse pulverizador é muito bom Pulverizador da Forte Muito bom Profissional Aí você vem E pulveriza, pessoal A adubação, ó Mas pode pulverizar Bem mesmo pra molhar Tá vendo? Esse pulverizador Tem regulagem aqui no bico, pessoal Você vê o que você gosta mais Regula Ó Ó Dá pressão nele aqui Ó Pulveriza bem Nas folhas No substrato, ó Certo? Em todas as suas orquídeas Aí vai muito, muito bem Pessoal O adubo também que chegou É muito bom Eu gosto também A gente tava em falta Mas agora chegou Importado É o Osmoscote Osmoscote É adubo de liberação lenta Aí você tem que usar Cinco bolinhas Em cada vaso Assim, ó Põe cinco bolinhas As bolinhas é difícil de ver Mas tem aqui, ó Cinco bolinhas em cada vaso De três em três meses Tá, pessoal? Essa liberação lenta É um pouquinho mais forte Então, seguir a rega, pessoal Seguir certinho Bom É questão de Vamos lá, então Então, mantém ela Num lugar Que tenha um pouco de ventilação Igual aqui ventilado Luminosidade Ela gosta muito Não pode deixar pegar o sol direto, pessoal Só a luminosidade Rega A gente tá regando duas vezes por semana E usando essa adubação aí Tá indo muito bem O que acontece? Elas começam a desenvolver Crescer Ó Tá vendo? Soltando bastante raiz Quando chega Que ela desenvolver mais Vai ser obrigado a tirar do vaso E passar por um vasinho maior, pessoal Então Essa foi a dica de hoje Que eu dei pra vocês aí Ah, pessoal Convidar vocês pra live De amanhã Quinta-feira Às quatro e meia da tarde Tem mais dica Se você tiver pergunta Manda pra gente A gente responde vocês Ou responde na live A gente tira dúvida também Mostra a novidade Que vai chegar lá no site Ok Espero ter ajudado todos vocês Até a próxima, pessoal Ó E aí E aí